Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, hoje sabadão e sabadão é dia de quê? Foda-se, 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 foda-se Ah, eu de cabelinho novo, cabelinho combinando com a minha roupa Quem me acompanha nas redes sociais já viu que tem um tempinho que eu mostrei três peruquinhas Essa foi uma delas, né? Eu ainda quero mais porque eu amo peruca Hoje em dia não dá mais pra ficar mudando assim o tempo todo, né? O cabelo, meu cabelo já sempre foi fraco E agora, né? Com a idade, ele tá mais fraco ainda, né? Eu ainda castigo muito ele, porque eu gosto muito do cabelo louro Então a opção que eu encontrei foi justamente essa, né? Vai que sair de peruca na rua, eu saio na rua de peruca numa boa, sem problemas Mas vamos ao nosso foda-se de hoje A semana passada, se eu não me engano, né? Eu vi no meu Facebook pessoal que eu tinha mudado de telefone e tal, né? Eu tô colocando, tô atualizando a minha rede de contatos ainda, né? Pedi pra quem pudesse mandar um recadinho pelo WhatsApp Pra eu poder salvar os números e tal E uma das coisas que o Klaus fez foi colocar um aplicativo Que se eu não me engano chama-se Unfollowers Pra você ver quem é que te segue, quem é que te deu Unfollow, né? No Instagram Eu já tinha ouvido falar desse tipo de aplicativo Nunca tinha tido esse tipo de aplicativo Até porque, assim, sinceramente não me interessa Quem me dá Unfollow e quem não dá, né? Eu acho que, assim, todo mundo tem o direito de seguir quem quiser E de deixar de seguir também, né? Cada um tem os seus motivos e eu não tô aqui pra questionar motivo de ninguém Mas eu achei curioso quando ele colocou aí, ó Vai ver quem é que te segue e tal Eu fui lá olhar, né? Curiosidade bate, né, gente? De olhar quem é que seguia a gente e não segue mais They don't follow back Ó, eles não te seguem de volta E aí, aqui eu tenho algumas pessoas Ó, eu começo aqui com o Cid, não salvo Que é uma pessoa que eu já sigo há muito tempo, né? Eu adoro o Cid E se ele não me segue o problema é dele, né? Ele nem me conhece Mas eu continuo seguindo porque é uma pessoa que eu gosto bastante, né? Figuraça E o Pix eu também sigo É o Bradesco, ó, meu banco do coração Depois do Bradesco A Avon Brasil, ó A Avon Brasil não me segue, né, gente? Fazer o quê? Mas eu adoro a marca E eu estou seguindo a marca Aí depois vem a Bruna Vieira, ó Não sabe nem quem eu sou Mas eu sigo ela porque eu adoro ela Eternas Paquitas, ó Tá vendo? Eternas Paquitas Eu sigo porque eu, né? Já fui Paquita Cover, né, gente? Há muitos e muitos anos McDonald's Também nem sabe que eu existo, ó Poxa, a vida não me segue Luan Santana Ó, eu adoro elezinho, ó Eu sigo o Luan Luan não me segue, gente Que coisa A Val Rodrigues, ó A Val Rodrigues não me segue Jurava que a Val me seguia Val Mas eu também continuei seguindo ela Porque, assim, eu gosto da Val Então, assim Não me importa o que as pessoas não me sigam, gente Igual que nem são aqueles bonequinhos Eu sigo A Gabi Oliveira, ó Ela não me segue Poxa vida, Gabi Também adoro a Gabi Vou continuar seguindo Rogério Estrada, meu cunhado Gente, meu próprio cunhado não me segue Também ele nem usa o Instagram A Xuxa Meneghel A Xuxa não me segue Poxa vida A Carol, ó Alguma coisa nova Ela desfilou esse ano no EBSA Festa Ela também não me segue Mas eu sigo ela porque eu adoro ela A Priscila Alcântara Que eu adoro também Ela não me segue Não sabe nem o que eu sou Sou geminiana Uma página sobre signo de gêmeos Daniel Mendes Daniel Mendes foi um colega meu de faculdade Eu sigo ele, ó Ele nem tem foto no Instagram Mas eu sigo mesmo assim O Nasser, ó Não me segue, Nasser Que horror Sobre a Mara Ah, é uma página que eu gosto bastante O Combo Iguaçu Que foi agora que eu comecei a seguir É quando a gente viajou Pra lá, pra Foz e tal Pra ficar por dentro de tudo O Colégio Santa Mônica Que é o colégio de um dos filhotes O Prêmio Influenciadores, ó 2017 Eu tô seguindo A Jaque, ó Jaque ainda falou que me seguia Não, sim, eu te sigo O Influ Beauty Foi um evento que eu comecei a seguir também agora Depois que eu participei Que é a página da Muriel A Piticas Que é um local de camisas O Morro Rio de Janeiro Também sigo e não me segue Poxa vida Eles não seguem você de volta Essas são as pessoas que não me seguem de volta Sinceramente Eu não vejo isso como assim Alguma coisa Sei lá, negativa, gente A gente segue quem a gente quiser A gente não tem que seguir ninguém de volta Por obrigação Né A gente segue quem a gente gosta Quem a gente curte O trabalho, né Enfim É Um montão de gente também comentou Sobre os erros que acontecem Nesse tipo de aplicativo Mas assim Eu sinceramente É Dar um follow Porque a pessoa Está aparecendo ali no aplicativo Que não está me seguindo Sinceramente Sabe Se está me seguindo Ou não está me seguindo Foda-se Sabe É uma coisa que assim É Pelos comentários Quando eu coloquei Sobre esse aplicativo Lá no Facebook O que eu achei engraçado Foram que nos comentários As pessoas falavam justamente isso Nessa coisa de reciprocidade Né E assim No fundo No fundo É Não é uma questão de reciprocidade É uma questão de você Curtir o trabalho da pessoa Né Ou gostar das fotos da pessoa Né Gostar da pessoa E colocar ali Para seguir ela Né Eu sigo um montão de gente Que não me segue de volta Eu assim Fiquei De verdade Eu fiquei assim Número um Curiosa Né Eu até desinstalei o aplicativo E instalei de novo Para poder fazer o vídeo Falei Caramba assim Como é que as pessoas realmente assim Esperam que os outros Sigam de volta Né Eu acho que assim Algumas amizades Por exemplo Quando eu vi a Jaque A gente até se falou Pelo WhatsApp Eu falei Caraca Jaque Falei Que isso Ela falou Não Ela deixou recado Lá na No meu Facebook Mesmo Falando que ó Ela tinha ido lá E ela não estava me seguindo E estava seguindo de novo Enfim E o aplicativo Continuou mostrando ela Como se não estivesse me seguindo Mas não é por isso Que eu fui lá E cliquei Dar um follow nela Por quê? Porque é uma amiga minha Eu gosto dela Sabe Se ela fez isso por engano Se o aplicativo Fez por engano Sabe Foda-se Né É uma coisa que assim Não me preocupa Aquilo que eu sinto Pelas pessoas Eu continuo sentindo Pelas pessoas Sabe Então assim Não é porque a pessoa Não sei Não acompanha Alguma rede social minha Né As pessoas têm Uma vida Né As pessoas Tem gente que às vezes Manda link de vídeo Né Pra gente Depois diz assim Ah Você ainda não foi lá ver Se eu não fui É porque eu não tive tempo Sabe As pessoas Têm uma necessidade De ter todo mundo Ali em cima Né E eu acho isso assim Meio besteira mesmo Né Então o recadinho de hoje Né Era só pra essas pessoas Que esperam que você Siga de volta Gente Não espera isso Né Segue quem você quiser Curte quem você quiser E assim Segue de volta Se você quiser Né Não fica assim Esquece esse tipo de aplicativo Que ó Ele é cheio de erro E assim É legal Foda-se Né Se você segue A pessoa não te segue Foda-se Sabe Se você gosta Continua seguindo Né Continua curtindo Enfim Eu acho que é besteira A gente se preocupar com isso Né A gente tem que seguir Quem a gente quiser A hora que a gente quiser Se quiser deixar de seguir também Foda-se O problema é nosso Ok Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar seu joinha Pra mamãezica aqui Se inscreve aqui no canal E deixa aqui nos comentários Se você fica chateado Né Com as pessoas que te dão um follow Se você dá isso como troco Né O que que você pensa realmente Desse assunto Ok Um super beijo E até o próximo vídeo